Exercício de apoio à aplicação do método Estudos para Orgo Eletrônico, volume 1, página 35. Exercício número 2. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Cada sequência será tocada duas vezes. Exercício número 3. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Exercício número 3. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Exercício número 3. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Exercício número 3. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Exercício número 3. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Exercício número 4. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar. Exercício número 4. Marque com o número a sequência que a sua estrutura vai tocar.